Boa tarde povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, vocês devem estar me perguntando por que ela está mostrando esse tronco. Esse tronco aqui é para nós estar plantando uma planta aquática e vocês vão estar acompanhando comigo. E qual planta aquática nós vamos estar plantando aqui? Vai ser a planta Hidrocotile tripartita. Ela faz parte da família Araliaceae. Ela é da origem do Japão. Eu vou estar mostrando ela para vocês. Mas antes de eu mostrar ela para vocês, eu vou estar mostrando os meus peixes. E nós começamos mostrando os meus lindos gupes. Por enquanto eu estou com poucos. Aquele lindo ali é o HB Head. Olha que lindo. E dentro daquela outra caixa é as minhas espadinhas e os meus platins. Vamos estar vendo de mais de perto. Olha pessoal. Eles amam se esconder aqui debaixo do musgo de Java. Eles entram aqui para dentro e fazem a festa. Aqui dentro só tem os platinhos. E os platinhos e os espadinhos. E eu já vou pedindo a vocês pessoal. Já vai deixando o seu joinha. Se inscreva no canal. Aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. E deixe o seu comentário. E não esqueça do seu joinha. Se você ainda não deixou, já coloca o seu joinha para não esquecer. Olha que lindo. Eles vêm mais aqui para o musgo de Java. Eles entram lá dentro e se esconde. E ficam aquela brincadeira de esconde-esconde. Então, está aí os meus platinhos. Os espadinhos. Agora nós vamos estar vendo a nossa planta que vamos estar plantando. Está aqui pessoal. Esta linda planta. Para vocês verem que eu tenho essa planta plantada no meu quintal. Olha que benção. Essa planta aqui vocês podem estar plantando ela no quintal ou dentro de um vaso. Mas que tenha a terra sempre úmida. E pode também, é uma planta aquática, pode estar plantando dentro dos aquários. Então, é essa planta que eu vou estar plantando no tronco. Eu vou estar plantando no tronco para poder colocar dentro da caixa d'água. Ou pode ser também dentro do aquário. Olha que linda. Essa planta pessoal. É uma planta maravilhosa. E ela pega com facilidade. E muitas pessoas falam que é difícil de cuidar dela. Que ela é uma planta difícil de ser cuidada. Mas já comigo aqui eu não tenho dificuldades. O que ela precisa é de um ótimo substrato. E como eu falei. Que tem uma terra que seja bem umedecida. Tem que estar bem úmida. Bem umedecida. Porque terra seca ela já morre. Essa planta aqui. Ela dá muito na beira dos brejos. Do lado das lagoas. Dos lagos. Então vocês podem ver que aqui é uma terra muito molhada. Aqui é onde desce bastante água. Aqui até pé de hortelã. Pé de hortelã tem. Eu planto tudo de tudo um pouco. Tem pé de poejo. Só que devido muita chuva. O que que aconteceu. Cresceu muito mato. E eu estou precisando. Dar uma geral aqui. O mato cresceu demais. Então eu vou ter que dar uma geral. E o que que eu vou fazer agora. Eu vou estar pegando a inchada. Do jeito que ela está aqui. Eu vou estar retirando ela. Para estar plantando. No tronco. E vocês vão ver como que ela fica. Uma planta linda. E é muito fácil. De fazer muda. Qualquer galinho. Qualquer galinho ela pega. E essa planta aqui também. Assim que pegou no seu quintal. Se for um quintal úmido. Que permaneça sempre úmido. Ela também vira uma praga. Aí ela pega e vai longe. E não para de crescer não. Ela vai embora. Dá por todo canto. Porque ela vai dando. Vai crescendo. E vai enraizando. Cada mudinha. Ela vai soltando uma raiz. E vai crescendo. Agora eu vou estar pegando a inchada. Para me tirar. Essa planta daqui. E para vocês acompanhar junto comigo. Eu plantando ela. No tronco. Bora comigo? Continuando pessoal. Agora nós vamos estar fazendo a plantação. Eu tive que trazer a planta. Aqui para dentro de casa. Para mim estar plantando aqui dentro de casa. Porque aqui só Deus para ter misericórdia. A gente tenta gravar um vídeo. Mas não tem jeito. Todo santo dia. É uma zoeira. É som ligado. É música não para. E só Jesus mesmo para ter misericórdia. Então eu tive que trazer aqui para dentro de casa. Para a gente continuar a nossa plantação. E eu vou estar mostrando agora. A plantinha. Como foi que ficou. Depois que eu tirei de lá. Olha pessoal. Eu tirei direto. Com a terra. Vocês podem ver que a terra. Ela é. Por estar sempre molhada. É um barro. É barro aqui. Então eu já tirei. Para quê? Para mim já plantar no tronco. E eu não vou estar plantando toda no tronco. Só alguns. Outras eu vou estar plantando em outros locais. Aí para não morrer. Não murchar. Aí eu já tirei com. Esse. Bolo de barro aí. Pode dizer barro. Né? É terra. Mas é um barro. Se você pegar. Você vai amassar ele. Vai ficar bem amassado. Por ser barro. Então do jeito que está aqui. Eu vou estar plantando dentro. Do tronco. E agora vocês. Vão estar acompanhando comigo. Aqui está o tronco. Aí o que que eu fiz? Eu fiz. Um buraco aqui. E fiz outro. Aí no meio. Esse tronco. Fiz um no meio. E uma aqui em cima. Esse tronco. Ele está em decomposição. Mas não está sendo o tronco todo. Ó. Aqui ainda está duro e firme ainda. E bem pesadinho. Então quando eu colocar. No aquário. Ou na caixa d'água. Que vai ser dentro da caixa d'água. Ele vai ficar lá no fundo. Porque ele está bem pesado. Então eu já peguei um tronco assim. Já para mim poder conseguir fazer os buracos. Aí com a própria faca. Como ela. Ela está desse jeito aqui em decomposição. Eu com a faca eu fui tirando. Aos pouquinhos. E fiz o buraco. Vamos agora estar plantando. Agora aqui tem que ser com o maior cuidado. E vamos ver. Qual que a gente vai estar plantando. Olha a terra pessoal. Olha a terra pessoal. Eu acho que não vai precisar com essa terra aqui. Porque eu já vou colocar direto aqui dentro. Eu vou colocar isso. Vamos lá. Vamos lá. Essa faca aqui, pessoal, é uma faca que eu mexo somente com as minhas plantas. Vamos lá. 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 Pronto, pessoal. Vou estar deixando assim. Foi assim que ficou. Foi assim que ficou. Vou colocar na caixa d'água ou eu posso deixar fora. Mas é como eu falei, eu tenho que deixar sempre úmido. Sempre eu tenho que estar deixando aqui úmido. Mas eu vou estar colocando dentro da caixa d'água. Aí depois eu vou estar fazendo um outro vídeo para estar mostrando para vocês como é que ela se adaptou dentro da água. Espero que vocês tenham gostado. Eu só tenho que agradecer a Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor Jesus faz na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos. E agradecer a cada um de vocês. Gratidão por cada um de vocês. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. Não esqueça do meu joinha, porque o seu joinha é muito importante para o YouTube e para mim. Porque o YouTube, vendo o que você gostou, eles vão compartilhar mais e mais os meus vídeos. E eles vão ver que vocês estão gostando. Então, não esqueça do meu joinha. Deixa aí para me ajudar. E gratidão. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal.